Hoje é o dia nacional de prevenção de queimaduras, hoje. Só que o pessoal do Centro de Tratamento de Queimados antecipou o início da campanha de conscientização e foi neste sábado que passou lá no Royal Plaza Shopping. Fizeram um trabalho legal, veja só. Profissionais do Centro de Tratamento de Queimados, do HU, partiram para a orientação. Foram distribuídos panfletos e cartilhas. Foi exibido também um vídeo informativo. Só no ano passado, o CTQ recebeu 354 pacientes. 30% eram crianças. A maioria das queimaduras ocorrem em acidentes domésticos, com incidência maior no frio e que muitas vezes poderiam ser evitados. No inverno, nós manipulamos mais líquidos aquecidos, sopa quente, chá quente, café quente, e isso com certeza aumenta os acidentes domésticos. Então, no inverno, a gente sempre vê acidentes domésticos, especialmente com os caldos, aumentarem muito enquanto centro de referência. Então, cuidado redobrado. No inverno, você manipula líquidos aquecidos? Muito mais cuidado ainda, então, para evitar esses acidentes. Dessa vez, além da prevenção, o enfoque é também nos primeiros cuidados. Se é um líquido aquecido que caiu na roupa, você tem que tirar essa roupa e resfriar o local. Como que resfria? Água corrente. Só que esse resfriamento, ele tem que ser continuado por pelo menos 15 minutos, né? Então, ou coloca embaixo da torneira e deixa por 15 minutos, ou pode ser uma toalha molhada limpa, com água corrente limpa, em cima do local, porque isso evita que a lesão se aprofunde, né? Isso é muito importante. A orientação é não passar nenhum produto no local. O importante é resfriar e, se precisar de passar alguma coisa, deve ser sobre orientação médica, porque, normalmente, esses produtos não recomendados, eles acabam agravando a situação, né? Então, por exemplo, pó de café. Se você passa pó de café numa queimadura, a hora que ele internar lá no CTQ, vai ter que fazer uma anestesia geral para lavar esse pó de café. As roupas também merecem atenção. Se pegou fogo na roupa, rola no chão, apaga a chama, ou quem está perto abafa a chama com material não inflamável, não sintético, e, a partir daí, resfria o local, né? Então, o que a gente vê muito são pessoas que estão pegando fogo na roupa e saem correndo. Isso aumenta a chama. Então, o que tem que fazer? Rolar no chão. Rola no chão, isso vai abafar a chama e, a partir daí, resfria o local. E, quando o assunto é queimadura, procurar atendimento médico o quanto antes é fundamental. A queimadura é um trauma muito grave, que causa dor, né? Causa internações prolongadas. Depois que o paciente tem a alta, ele tem que retornar ainda para cirurgias reparadoras, uso de malha elástica compressiva para evitar as retrações. As crianças, por até dois anos, elas têm um retardo no crescimento, né? Aumenta risco de osteoporose nos idosos. Então, realmente, é um trauma muito grave, de alta mortalidade e alta morbidade.